É isso aí, o pré-cadastro já começou e quem tiver interesse deve se apressar. E eu estou aqui com a Secretária de Desenvolvimento Social de Guaxupé, que vai nos dar mais detalhes sobre como fazer esse pré-cadastro. Renata, seja bem-vinda ao Jornal TV Sul. Como que vai funcionar? Quais os critérios? Nós estamos iniciando o cadastro habitacional, é o pré-cadastro. Todas as pessoas que tiverem interesse de adquirir um imóvel de forma mais acessível, deve se cadastrar. O cadastramento é totalmente online, pelo site da Prefeitura. Devido à pandemia, para evitar aglomerações, nós fizemos esse cadastro totalmente online. Ele é muito simples de ser realizado, mas quem tiver alguma dúvida, pode ligar aqui na Secretaria de Desenvolvimento Social, que nós damos todas as orientações. Os critérios, ele é o mesmo do programa Minha Casa Verde Amarela. Ele é bem diferente de tudo que a gente já fez em habitacional até hoje, no município. É para atender as famílias com renda de R$ 1.600 a R$ 4.000. Quem for município de Guaxupé, tiver essa renda, tiver como comprovar essa renda, residir no município, já há alguns anos, deve fazer o cadastro. Ele é somente um pré-cadastro, um levantamento de demanda. Após isso, nós vamos entrar em contato com a Caixa Econômica Federal, que vai fazer toda a avaliação desse processo habitacional. Como que as pessoas vão saber que elas estão aptas para receber? Após o levantamento dessa demanda, nós vamos apresentar para o órgão bancário e depois disso nós vamos já iniciar realmente a inscrição desse programa. Depois dessa inscrição, a própria pessoa vai ser acionada pelo órgão bancário e toda a documentação vai ser enviada para o banco. Vale ressaltar que se trata de um financiamento, vai fazer uma análise de crédito? O banco faz uma análise de crédito sim, é um financiamento habitacional, mas o importante agora é que as pessoas façam o pré-cadastro. Não se preocupem com essa avaliação bancária, que isso ainda é uma segunda etapa. E vão ser casas, vão ser apartamentos e onde vão ser? Nós ainda não definimos os locais, será em vários locais do município de Goxupé, será em bairros bem localizados, mas ainda nós não definimos. Isso vai ser feito após a análise de demanda. Renata, após esse programa, existe previsão de aprovação de novas habitações? No momento, nós estamos focando as nossas ideias nesse programa, porque o faixa 1, que é para renda até R$ 1.800, ele está suspenso pelo governo federal. Mas isso nada impede que o governo federal abra novo processo e a gente adere. Então, no momento, o que o governo federal tem preconizado para os municípios é esse Minha Casa Verde e Amarela, faixa 2.